Grande FM Music Se você adiantou, se você terminou E com que cara agora você tem de vir Tá tentando se redimir Sabendo que eu vou recair Coloca embaixo, já tava quase superado Covarde, você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem, covarde Covarde, você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem, covarde Covarde Ah não, você é covarde Você é covarde Luísa e Maurílio, obrigado demais Eu investi meu tempo em você E que verdade tem E verdade tem Amor, eu sei que nunca faltou Por que que adiantou Se você terminou E com que cara agora você tem de vir Tá tentando se redimir Sabendo que eu vou recair Sabendo que eu vou recair Coloca embaixo, já tava quase superado Covarde, você foi covarde Covarde, você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem, covarde Covarde Obrigado Luísa e Maurílio Obrigado demais Que delícia, que maravilhoso Obrigado Obrigado gatão, você é Massa É nóis É nóis Obrigado Luciano Não